Agricultores de 156 municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber a partir deste mês os benefícios referentes à Safra 2012 e 2013. Os municípios ficam nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A liberação dos recursos vai seguir o mesmo calendário do pagamento de benefícios sociais que é feito pela Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família, por exemplo. Vale lembrar que o Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares que perderam pelo menos 50% da produção em função da seca ou excesso de chuvas.